5 de maio é o Dia Internacional das Parteiras, elas que são tão necessárias para garantir partos seguros, especialmente em zonas mais pobres do mundo. O secretário-geral da ONU está nesta quinta-feira na capital dos Estados Unidos, Washington, participando do evento Ação Climática 2016. Coordenadores humanitários das Nações Unidas lançaram hoje um apelo conjunto em prol do fim do sofrimento dos civis de países como o Iêmen, Síria e Iraque. E hoje, 5 de maio, nós celebramos também o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura e os 20 anos da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Já tem reportagem no ar sobre o assunto, confira no nosso site, uma ótima quinta-feira.